O mundo em que vivemos é cheio de pessoas, digamos assim, peculiares. E isso é completamente normal. Desde muito tempo, a humanidade sempre teve reações variadas pelas diferenças que percebiam entre si e os vários povos com os quais tinham contato. O estilo de vida na Índia pode nos assustar, assim como nós os assustamos quando comemos carne de vaca. Porém, algumas pessoas são tão incomuns que elas conseguem chocar a todos com seus estilos de vida, digamos assim, diferentes. Meu nome é Ivan Lima e hoje eu mostro para vocês algumas pessoas incomuns e com hábitos muito estranhos. Por exemplo, qual foi o tempo máximo que você ficou sem tomar banho? Eu aposto que alguns de vocês já devem ter ficado dois ou até três dias sem banho. Mas vocês conseguem imaginar um homem que está há mais de 40 anos sem jamais sequer entrar embaixo de um chuveiro? Kailash Singh, um homem indiano. Não sabe o que é tomar banho desde o ano de 1974. Quando ouvimos histórias assim, ficamos imaginando que essa pessoa deve passar por dificuldades, como falta d'água ou coisas do tipo. Mas diferente disso, Kailash não toma banho por um motivo completamente diferente. Ele se mantém sujo por causa de um sacrifício. Além de não tomar banho, ele também não corta seus dreads, que por sinal são muito grandes. Bom, Kailash afirma que quando ele se casou, um líder religioso disse que ele teria um ótimo filho. Um homem generoso, honesto e de bom coração, que herdaria tudo que ele tinha. Porém, para ele conseguir ter o seu herdeiro, Kailash teria que abrir mão de tomar banho e de cortar o cabelo. E assim ele fez. Quer saber a parte mais engraçada de toda essa história? Por mais louco que possa parecer, Kailash engravidou sua esposa sete vezes. E em todas as sete gestações nasceram mulheres. Ó, ou Kailash estava tomando banho escondido, ou o líder religioso mentiu para ele. Kailash é fazendeiro e passa os dias trabalhando sobre sol quente, cuidando de vacas e fazendo outras atividades do campo. Depois de um dia duro de trabalho, a única limpeza que Kailash faz é a que ele chama de banho de fogo. Segundo foi relatado pelo site Daily Mail, todas as noites Kailash faz um ritual onde ele fuma maconha, faz orações e dança em volta de uma fogueira. O que a família de Kailash acha disso? Suas filhas e esposa admitem que uma vez tentaram forçá-lo a tomar banho, mas que ele resistiu e conseguiu fugir. Kailash disse que prefere morrer do que tomar banho, e que apenas um filho pode mudar isso. Sua esposa uma vez até ameaçou parar de dormir com ele, mas ela acabou cedendo, dizendo que ela tinha a obrigação de ser uma boa esposa e deveria aguentar o mau cheiro do marido. As filhas de Kailash dizem que a fama do pai fez com que elas se tornassem populares na escola e que os colegas ficam curiosos para saber como é viver com uma pessoa que não toma banho há tantos anos. Já Kailash diz que é zombado pelas pessoas da cidade onde mora, e quando ele passa pelas ruas, as crianças ficam gritando para ele tomar banho. Ele também diz que sua esposa realmente não gosta da situação, mas que ela deve suportar todas as dificuldades, assim como ele mesmo suporta. O único contato que Kailash tem com a água é quando ele vai beber, é claro, e quando ele lava as mãos ou a boca. Ele acha que como não tem filho, nunca mais vai tomar banho, e que talvez isso aconteça apenas em uma outra vida, pode ser, quando ele nascer de novo. Durante muito tempo, o recorde de mais tempo sem tomar banho pertenceu a Kailash. Porém, há alguns anos atrás, surgiu outro caso curioso, de um homem que não tomava banho há incríveis 60 anos. Eu até achei que essa história fosse mentira, e só acreditei depois de ver matérias em grandes sites estrangeiros. Para Amur Haji, um homem iraniano, fazer limpeza do próprio corpo é o que nos faz ficar doentes, pois abaixa a nossa imunidade. Há algum tempo, Amur declarou para o Terran Times que não tomava banho há muitos anos. Quando a matéria foi publicada, a história de Amur virou alvo de muitos jornais ao redor do mundo que quiseram descobrir mais sobre essa pessoa diferente. Amur diz que, além de não tomar banho, ele fuma fezes de animais e costuma comer carne de porco-espinho, que ele encontra já morto. Por que ele vive assim? Segundo Amur, ele já teve problemas psicológicos, e muitas pessoas acham que esses problemas o fizeram parar de tomar banho. Amur vive perto de uma vila isolada no sul do Irã, e não pense que é só porque ele não toma banho que o homem não cuida de si. Como ele mesmo relatou, quando quer cortar o cabelo, Amur usa um espelho de carro e fogo para queimar as mechas. Quanto às suas roupas, ele sempre está com roupas usadas quase acabadas, e diz que no inverno costuma usar um capacete de guerra para afastar o frio. Não sabemos se a história de Amur contou é verdadeira e se ele realmente não toma banho há mais de 60 anos. Mas olhando as fotos, e ao que tudo indica, tudo sugere que ele realmente não toma banho há muito tempo. Veram como o nosso mundo está repleto de pessoas peculiares? Olha, outro caso interessante é de um homem chamado Sadhu Amar Barat. No ano de 1973, Sadhu era um homem extremamente religioso, e que inclusive tinha uma vida boa de classe média. Um dia, indignado pelo fato da maioria das pessoas serem pobres, ele resolveu mudar seu estilo de vida. Sadhu se separou da esposa, largou o emprego e a abdicou de todos os seus bens materiais. Durante longos três anos, ele viveu pelas ruas da Índia, dependendo de caridade das pessoas para poder sobreviver. Ele carregava apenas um tridente chamado de Trichula. Esse instrumento é usado por Shiva, um dos deuses do hinduísmo, para destruir a ignorância dos homens. Mas Sadhu achava que podia se sacrificar ainda mais. Então, ele resolveu fazer uma promessa. Ele levantou a mão para o céu e decidiu que nunca mais iria abaixá-la. Para ele, além de demonstrar todo o seu amor por Shiva, aquilo também era uma forma de fazer um protesto pedindo a paz mundial. E assim ele permaneceu. Durante anos, ele suportou a dor e o incômodo de ficar com o braço para cima. Mas depois de um tempo, os músculos do braço atrofiaram e as articulações se calcificaram. Por conta disso, o braço de Sadhu permanece para cima há mais de 45 anos. As imagens falam por si só. Dá até para ver uma grande diferença da grossura de um braço para o outro. Além de deixar o braço para cima, Sadhu conta que depois que começou a promessa, ele teve dificuldades em cortar as unhas. E por isso, elas crescem muito desde então e ficam dando voltas em forma de espiral. O mais louco de tudo isso é que, para a maioria dos indianos, pessoas que fazem sacrifícios como esses são vistas como santas. Tanto que Sadhu arrumou até alguns seguidores que também passaram a ficar com uma das mãos para cima. Viver sem tomar banho ou com um braço levantado não é nada comparado ao que um homem chamado Pralajjani conseguia fazer. Jani, que também é indiano, afirmava que não bebia água e nem comia há mais de 70 anos. Mas, como isso é possível? Para muitos cientistas, obviamente, ele estava mentindo. Jani é mestre yogi, praticamente uma lenda da Índia. Há alguns anos, o governo indiano resolveu descobrir se ele realmente falava a verdade ou se estava mentindo. Na época, com 83 anos, Jani foi observado por uma equipe de 30 médicos durante 14 dias. Segundo a equipe, que foi escolhida a dedo pelo governo indiano, Jani não ingeriu e nem expeliu nada durante as duas semanas em que esteve em observação. Segundo Jani, ele estava forte e saudável porque é assim que Deus quer que ele esteja. Anos antes, exatamente em 2006, a Discovery Channel fez um documentário sobre Jani, onde ele concordou em ser filmado durante 10 dias. Depois dos 10 dias de observação, uma equipe médica confirmou que Jani estava com a saúde perfeita após dias de jejum. Jani conta que retira os nutrientes de uma substância chamada Amrit, que é produzida no céu da boca. Essa substância é citada nos textos iogues, onde é referida como sendo o néctar divino ou bebida dos deuses. Já surgiram outros iogues indianos que também afirmam viver apenas dessa substância, mas Jani é o mais velho de todos eles. O curioso é que apesar de uma pessoa poder ficar 14 dias sem comer, um ser humano não sobrevive três dias sem água. Então, como Jani conseguiu ficar 14 dias sem beber água? No dia 26 de maio deste ano, foi anunciado que Jani morreu. Ele estava com 90 anos de idade e não comia e nem bebia água há mais de 80 anos. Segundo informações, ele morreu em sua casa de velhice. Essas foram as histórias das pessoas mais incomuns do mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!